O Divino Mano Vai vivas ao Sr. Mordombo, abençoai o seu lar Ele é que tem o condombo, banda puxa a começar Ele é que tem o condombo, banda puxa a começar Alegria e desgarradas, rapazes e raparigas Não faltam as guitarradas, fizem-me suas cantigas Não faltam as guitarradas, fizem-me suas cantigas O baile da formação, que todos querem bailar A todos muito obação, para ninguém ter que rolar A todos muito obação, para ninguém ter que rolar Ninguém vai ficar de lado, nem criadores e família Vão entregar o seu gado, nos dias da moradia Vão entregar o seu gado, nos dias da moradia O humor do moço idêntico, convida os criadores Ficando muito contente, dizem-me trai meus senhores Ficando muito contente, dizem-me trai meus senhores Na igreja ou mora-se lá, que teu povo reza tanto No dia da coação, do Divino Espírito Santo No dia da coação, do Divino Espírito Santo Não vamos em Cristo ser, a peste chegou ao fim Só nos resta agradecer, nós nos dissemos que sim Só nos resta agradecer, nós nos dissemos que sim Mortos têm de ser fortes, para agradar todo o povo Para que no dia das torpes, quem tem amor do mundo Para que no dia das torpes, quem tem amor do mundo Só nos resta agradecer, nós nos dissemos que sim Mortos têm de ser fortes, para agradar todo o povo Para que no dia das torpes, quem tem amor do mundo